Doutora Bernadette, algumas ocorrências registradas na 14ª Delegacia Civil de Pedreiros, incluindo pessoas sem habilitação, 7-1 e também até tráfico de droga. Desde ontem nós temos aqui uma movimentação não comum, né? Porque de ontem foram feitos alguns procedimentos, algumas prisões em flagrantes, alguns TCOs de pessoas que estavam conduzindo motocicletas sem habilitação. Coincidentemente, essa pessoa, após ser liberada, elaborado o TCO e ser já marcada a data de audiência em juízo, foi entregue a moto à esposa dele, que é proprietária da moto, e foi advertido para que não voltasse a pilotar sem a habilitação, que ele não possui. E liberado ontem à tarde, à noite, novamente, ele foi conduzido pela polícia militar, dessa vez, inclusive, alcoolizado, pilotando a moto. Esse seria conhecido como pé de rato, inclusive, há questionamento que ele teria engolido uma droga também. Quando da prisão de domingo à noite, que a PM o abordou, ele tinha acabado de comprar droga e, quando a polícia o segurou, ele engoliu a droga, né? Era uma pequena porção, ele engoliu. E hoje nós vamos fazer o procedimento, vamos autuá-lo em flagrante, porque estava dirigindo alcoolizado, além de sem habilitação. Sem habilitação seria apenas um TCO, mas o fato dele estar dirigindo alcoolizado, nós vamos autuá-lo por estar alcoolizado. Inclusive, nem tivemos condições de fazer o flagrante ontem à noite, devido ao alto grau de alcoolismo dele. Delegada, alguma condução por Maria da Penha? Nós tivemos um caso também que a PM conduziu de um filho que estava agredindo os pais fisicamente para furtar, para pegar a televisão da casa e vender para trocar por droga. Inclusive, essa televisão está aqui, né? Está, nós estamos autuando em flagrante pela lei Maria da Penha e pelo furto do aparelho. E vamos, através da Delegacia da Mulher, ver a possibilidade, junto ao Judiciário e ao Ministério Público, a possibilidade da internação dele, conforme está nos pedindo a mãe. Quanto ao estelionato e também ao acusado de tráfico de drogas? O estelionato, a PM também conduziu hoje, nas primeiras horas da manhã, em torno de seis e meia, sete horas da manhã, uma pessoa que estava no Banco do Brasil enganando os idosos, os aposentados que estão recebendo lá hoje. E ele conseguiu sacar de duas vítimas, né? O dinheiro da aposentadoria, mas foi pego pelos policiais, o parceiro dele evadiu, fugiu, mas ele foi conduzido para a Delegacia e isso também está sendo autuado em flagrante. Estamos também aguardando os policiais de Capinzal, que está conduzindo preso aqui, uma pessoa por tráfico de droga. Bom, delegado, esses dias que a senhora chegou aqui em Pedreiras, que a senhora tem observado bastante nos últimos dias, assim, com relação a mais drogas ou assaltos? Nós tivemos um período, há uns 15 dias atrás, com bastante assalto. E agora nós estamos, a Maria da Penha também está sendo muito elevado, muito elevado. Devemos fazer aí uma campanha, algum trabalho para que diminua, né? E o tráfico de droga, eu diria que a maioria desses crimes são em função do tráfico de droga. Que temos também alguma estratégia, algum trabalho para coibir no município, na região, o tráfico da forma como está, está muito, está em relação à população. Eu diria que o tráfico de droga aqui é bastante intenso.